Vamos lá Vou molhar os teus olhos E o meu peito Mais aberto que o mar da Bahia E eu só Queria te contar Tudo o que faz em mim Ha 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 Quem diria que seria Tão bonito assim viver Tão bonito assim Olhar alguém Ha 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 Quem diria que seria Tão bonito assim viver Tão bonito assim Olhar alguém E não sentir medo E não sentir frio Não sentir vontade Que não seja De infinito Podes me chamar Podes me chamar Podes me chamar Podes me chamar Se você não está Penso em te procurar Mesmo sabendo que vais voltar E os teus modos Tão bonitos Que eu estranho De onde venho Só há Só há uma língua entre nós Só há uma língua entre nós Só há uma língua entre nós E eu só Queria te guardar Queria te guardar Tão bonito assim Tão bonito assim viver Tão bonito assim Tão bonito assim Olhar alguém Tão bonito assim 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 Tão bonito assim